no canal do YouTube, no canal privado. Sucesso! Ok. Perfeito? Sim. Pessoal, uma boa noite a todos. Muitos já me conhecem, alguns não. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gilvan Calado. Minha formação profissional. Eu sou engenheiro agrônomo. E nós somos responsáveis, né? É de alimentar o mundo. Porque o Brasil é um grande produtor de alimentos. Mas, essa área eu já não trabalho mais. Estou aposentado. O que eu sempre gostei, sou uma apaixonada pelo marketing multinível. E essa minha paixão começou quando, em 2003, eu fui para os Estados Unidos e lá eu conheci o marketing multinível. eu trabalhei em uma empresa em que o CEO dessa empresa era um cara empreendedor, um cara milionário, não digo milionário, um cara bilionário, e também um apaixonado por marketing multinível. e ele sempre dizia que um dia, se ele quebrasse, ele começava tudo novamente pelo marketing multinível. E esse cara é o candidato novamente a ser presidente dos Estados Unidos, aqui a gente vai conhecer, é o Donald Trump. Bom, passei de 2003 até 2020, 2021, nos Estados Unidos. E lá fiz um trabalho grande, trabalhei com automóveis, inicialmente comecei ajudando na parte de vendas, depois de três anos, no quarto ano eu comprei a loja. Mas o fato importante que aconteceu foi em 2009. Um amigo me procurou me falando que tinha uma oportunidade magnífica para nós. Era uma oportunidade que eu podia ficar milionário em muito pouco tempo. Eu falei, o cara não me deixa surpreso, me fala o que foi. Ele disse, é a moeda da internet. Meu amigo, você fala que tem uma oportunidade boa e vem com brincadeira comigo? O que é que é? Quando é que você já viu moeda da internet, você ganhar dinheiro? Ele disse, o que você não conhece ainda, é que lançaram o Bitcoin. E é uma oportunidade muito boa. Você pode comprar Bitcoin a 10 centavos, 20 centavos, até de graça ofereceram na época. E eu não dei muita importância porque ele também não sabia nem dizer como é que isso aí poderia ganhar dinheiro. E passou, né? Trabalhei com outras empresas, fizemos grandes redes. Quando a Telex Free fechou, nós iniciamos o trabalho com uma empresa a partir dos Estados Unidos e teve uma rede muito grande. Chegamos a ter 127 mil pessoas. Bom, voltei dos Estados Unidos para o Brasil e aqui eu estava buscando uma empresa que pudesse me dar a rentabilidade e que poderia ter dado o Bitcoin se eu tivesse comprado. Não achei uma empresa como essa, mas trabalhei com uma empresa semelhante e semelhante ao que a gente vai fazer aqui. Essa companhia faz arbitragem. Nós todos sabemos que aqui praticamente todas as pessoas trabalharam, trabalham ainda, né? A gente está aguardando que aconteça essa empresa que faz arbitragem, que começou e não entregou o que programou para nós. Bom, a gente não pode ficar parado esperando forever que essa empresa comece. E nos foi apresentado agora uma oportunidade legítima que é a Skynet. Vamos falar sobre isso. Esse, em particular, esse, isso que eu vou falar para vocês agora, é o que nós falamos de todas as empresas. As informações aqui contidas não constituem uma oferta financeira comercial de investimento legal ou de qualquer outra natureza. Essas informações não constituem um chamado à ação, a uso do serviço que nós estamos falando. Vocês devem participar da empresa depois de fazerem suas pesquisas e nós recomendamos nunca você utilizar aquele dinheiro que você não tem que pode fazer falta na sua cara, na sua casa. Então, tudo que a gente está mostrando aqui, a decisão de utilizar esse material é sua. Todos os superlinks, tudo que a gente vai oferecer aqui não significa que a gente está te garantindo nada. Todo negócio comercial, financeiro tem risco. A interação com criptomoeda está inevitavelmente associada a riscos e pode levar à perda parcial ou total da sua dispulsão. Recomendamos fortemente que tomem suas decisões informadas sobre o comércio, investimento, câmbio, não confie e que confie em conselhos profissionais. verificam o serviço das empresas e aí você tome sua decisão. O que é Skynet? Skynet é uma plataforma dinâmica que oferece poderosos bots, negociação, são robôs para o mercado forex. como um produto 100% exclusivo da SERMAC LLC, que é quem desenvolve esses bots, a Skynet Systems é dedicada ao desenvolvimento de bots de negociação de alta frequência, projetado para ajudá-lo a navegar e lucrar no mundo acelerado que é o trade de forex. Esse mercado de forex ele movimenta trilhões de dólares, aqui está 7.5%, mas movimenta muito mais do que isso. O mercado de câmbio, o mercado cambial, é um mercado global, descentralizado ou de balcão para negociação de moedas. Ele define as taxas de câmbio para cada moeda, envolvendo todos os aspectos da compra, venda, troca de moeda a preços corrente ou predeterminados. O mercado forex, que oferece oportunidade para negociar moedas, bem como o índice commodities, ostenta maior volume de negociação do mundo, como eu falei. 7.5 trilhões por dia, isso é muito dinheiro. Então, nós não estamos num negocinho qualquer, não é uma empresinha que começou e está pensando em fazer negócio. Aqui é um negócio sério, foi projetado já há muito tempo e está funcionando perfeito. O que é o trade de alta frequência? O trade de alta frequência revoluciona o trade forex ao aproveitar o poder dos algoritmos sofisticados e computadores ultra rápidos, são operações super rápidos. Depois eu vou mostrar a vocês umas operações que aconteceram na minha conta. Essa abordagem inovadora permite que os traders aproveitem as oportunidades de pequenos movimentos de preço no mercado, tudo num piscar de óleo para ganhar dinheiro. O HFT aumenta a liquidez no mercado, permitindo a compra e venda rápida de moedas sem grande alteração de preço. Qualquer pequena alteração a gente está ganhando dinheiro e reduz os spreads, diminuindo os custos de negociação e as taxas de transação. Bom, a empresa apresenta três produtos para nós. É muito simples de você trabalhar com essa empresa e dá condição para todo mundo trabalhar. nós temos inicialmente o robô T800 que custa R$29,99 isso por um ano você vai trabalhar por um ano só com R$29,99 e esse robozinho vai deixar de resultado para vocês para nós 20% ao mês você tem que começar pelo menos com R$100 e esses R$100 eles ficam bloqueados o capital por seis meses para que tenha uma sustentabilidade da empresa. Depois de seis meses você pode sacar o capital e todo dia você pode sacar os lucros. o robô T1000 ele custa R$49,90 R$99 qual a diferença do primeiro? É que nesse aqui você tem 30% de rentabilidade mensal e como o outro você tem que também deixar seis meses o seu capital dentro da sua corretora que isso é uma conta sua é uma corretora como qualquer uma outra como Binance Bybit ou uma outra qualquer aquela corretora que eu falei um pouco antes que produz que desenvolve os robôs aqui também você trabalha com Meta 3 e 5 e o seu dinheirinho fica paradinho por seis meses mas o lucro você pode tirar todos os dias e o robô é de maior potência de maior resultado é o TX ele custa R$99 com R$99 só que aqui ele te dá um resultado de 40% mensal como os demais você também precisa deixar R$100 inicia com R$100 e esse dinheiro fica bloqueado é seu mas você só pode sacar depois de seis meses e os lucros saca todos os dias agora o que é que tem de bom que essa empresa faz tudo o que é produzido todos os lucros são divididos igualmente metade para nós que somos os investidores e 50% para o plano de compensação para a nossa rede então é algo bem bem vamos dizer assim democrático e que dá um resultado interessante ninguém ganha mais do que ninguém 50% é seu os outros 50% é dividido inclusive para você também como funciona o que é MetaTrade 5 MetaTrade 5 é uma plataforma profissional multiativo pode colocar vários tipos de moeda vários tipos de ativo no forex ações e bolsa de futuros em comparação com a plataforma de negociação MetaTrade 4 o MetaTrade 5 é uma versão mais avançada com ampla funcionalidade e capacidade para programadores e trades de ações é uma multipataforma negocia em qualquer lugar com a internet usando o MetaTrade 5 na sua plataforma web ou aplicativo móvel para Android ou iOS trade algoritmo com o MetaTrade 5 você pode criar robôs de negociação precisos para negociação automatizada do forex eliminando a necessidade de supervisão constante tudo é feito individualmente cada membro recebe uma conta pessoal acessível através de qualquer terminal de MetaTrade 5 você recebe um negócio já programadinho o que você tem é só fazer operação e deixar rodar isso aí você vai deixar rodar por um ano claro que nesse meio tempo se tiver algumas autorizações eles vão dar para a gente sempre o melhor agora veja só que maravilha você não só trabalha nessa empresa se você pagar você pode comprar um robô gratuitamente comprar não fazer um pedido um robô gratuitamente e pode usar por 14 dias para você aprender sem risco você não pagou nada e a configuração é em segundos é muito rápido então aqui você não vai ganhar nas negociações mas aqui mesmo sem você ter pago nenhum tipo de licença você pode vender as licenças e você pode ganhar uma comissão que você pode depois comprar o seu robô isso aqui é uma oportunidade para aquelas pessoas que perderam muito nessas pirâmides da vida como hoje mesmo foi mais algumas que não tem dinheiro para nada colocaram o dinheiro que não podia e perderam agora o que é que você ganha quando você não pagou nada mas você quer trabalhar você tem sua rede você vai vender sem ter gasto nem um centavo e você ganha uma comissão de 15% sobre cada venda cada robô que você vender você imagina você vender um robô de 99,99 100 dólares praticamente você ganha 14,99 vender 10 por semana ganhou 150 dólares e sem ter investido nada a gente sabe que não tem ninguém fazendo isso para nenhum tipo de pessoa então no ranking 1 você vai ganhar sempre 15% por quantas pessoas você tiver não pense isso aqui não é binário isso é só uma ilustração em vez de colocar o linear assim colocou dessa forma agora o que é que você pode ganhar mais isso aqui o bônus da equipe é bem interessante veja só no nível 1 é quando você recém entrou não tem equipe ainda então toda pessoa que você colocar do rendimento que ele tiver você ganha 10% em comissão e já ganhou 15 quando ele cadachou no nível 2 que é quando você alcança uma banca de 5 mil dólares você aí vai ganhar 15% e você vai crescendo de comissão à medida que sua rede está aumentando por exemplo eu estou trabalhando com um cliente que é um médico que ele está pretendendo colocar em torno de um milhão de reais que são 200 mil dólares 200 mil dólares eu já vou para esse nível aqui de 35% não colocou ainda está trabalhando vou mostrar tudo isso aí então à medida que sua rede vai crescendo vai crescendo seu faturamento e cada vez que ele ganha você ganha também e o importante de tudo isso você pode ganhar sem você ter investido nada claro que quando você investir você não vai querer deixar de ganhar a sua comissão das operações é o mesmo exemplo quando você está em cada nível você tem um valor diferente isso aqui o dono vai explicar mais detalhadamente em breve agora nós temos também um programa de parceria como funciona isso dependendo do seu ranking quando você por exemplo está no ranking 1 você colocou 100 dólares você não tem nenhum bônus no ranking 2 que é quando você já está com uma banca de 500 dólares 5 mil dólares e você tem uma banca de 300 você já ganha 50 dólares de bônus 50 dólares de bônus aqui no Brasil é muito bom já são quase 300 300 reais né quando você chega no rank 3 você tendo uma banca de 25 mil dólares e você tendo uma continha de 500 dólares você vai ganhar um e-pod ou receber em dinheiro receber 100 dólares então isso é o que é são os rankings né agora chegando no quarto nível quando você alcança 50 mil você tendo uma banca de mil você vai agora ganhar um Apple Watch e nesse aqui também você pode trocar por dinheiro e receber 300 nos demais níveis você eles te dão prêmio não te dão dinheiro pode ser um iPhone um backbook uma viagem um Rolex uma BMW uma Ferrari isso no andar da carruagem quando você vai trabalhando quem tem investimento vai sempre somando então você pode se qualificando para valores maiores depende da sua vontade do seu foco de trabalhar e chegar a isso bom agora aqui tem um bônus especial que é 5% do lucro que a empresa tem nesse negócio ela atingindo um valor de um milhão de dólares você vai ganhar 5% que é 50 mil esse valor se várias pessoas alcançarem como você imagina se três pessoas alcançarem cada um de vocês vão ganhar 16 mil e 600 dólares e assim vão crescendo esse nível é um nível mais pra frente não é um nível que agora vocês vão alcançar mas você tem que dar o primeiro passo fazer o primeiro trabalho mesmo que comece do zero se você tem pago nada aqueles que podem investir investem mas isso é um ganho de uma empresa que foi formada por gente do melhor nível gente séria empresa séria o dono dessa empresa é um alemão que odeia piramideiro e já fez muito piramideiro pagar a cara por isso na cadeia porque ele gosta das coisas corretas gosta das coisas sérias agora a empresa não é uma empresa qualquer MyFXbook isso é uma uma empresa que atesta os resultados se é aquilo que você diz que faz se você realmente faz e para ter certificado não adianta você dizer que faz você tem que provar que faz quando você prova que faz com seus históricos dos seus traders dos seus algoritmos dos seus robôs aí você consegue certificar de outra maneira não consegue essa empresa vai conseguir esse certificado demorou mais de seis meses mas você tem a certeza que está num negócio sério e competente o pessoal que está aqui tem uma eficiência muito top certificada porque isso aqui não é dizer que faz é provar que faz bom isso aqui é a tendência de futuro hoje eu vou mostrar para vocês agora porque a minha a minha operação só teve um dia praticamente de de operações e vou mostrar também o back off como é que funciona só um minutinho essa é a minha conta essa é a minha conta eu abri uma conta demo de 100 mil dólares e teve um dia de operações porque hoje é proibido no sábado e domingo não funciona só funcionou na sexta-feira e mesmo assim nós tivemos um resultado de 600 dólares de lucro está vendo é o lucro 629 dólares e são operações você vê há uma constância você vê aqui teve uma perda de 5 dólares mas ganhou 25 outro 34 outro 14 perdeu mas ganhou no final o que importa no mercado financeiro é esse aqui ganhar e ganhar sempre isso é como funciona agora vamos depois vocês me perguntam alguma coisa que vai ficar tudo aqui aberto vou mostrar para vocês agora como é que funciona é o back office nosso no back office aqui nós temos um painel que mostra o sal que eu fiz e quantas pessoas tem na minha rede tem 16 pessoas aqui são os produtos tem o os bots de demonstração tem os bots que você faz a sua assinatura aí não aparecem os bots que eu comprei porque eu não comprei nada três bots certo mas esse aqui ainda tem 10 dias esse de 100 mil eu vou ver quanto tem esse é o mais simples e o TX é o melhor esse melhor só tem mais um dia uma coisa bem importante nessa empresa é que veja só que negócio maravilhoso de material que ele dá para nós material de marketing português russo é turco vietnamita tudo o que você quer esse pdf que eu mostrei para vocês aqui eu peguei aqui é só clicar aqui você faz o download ou clica aqui e mostra é bem bem simples e tem também tutoriais tutoriais em diversas em diversas línguas que a gente pode fazer perguntas e respostas e eles vão te dizer tudo praticamente né então tudo você vai ter aqui deixa eu abrir aqui internet também é lenta aqui a rede eu também noticed Silvan que os botões dos equipamentos não funcionam muito bem então eu tenho certeza que eles funcionam muito ok não problema bom pessoal o sistema não está em manutenção nem tudo está funcionando ok então isso é o que nós temos para a empresa mas não é uma empresa qualquer é uma empresa que você não tem que se preocupar que o cara vai desligar a tomada amanhã você vai ganhar o que 20% ao mês de 10 a 20% depois você tira o seu capital é algo que na realidade vai dar muito mais o pessoal fala que ganha 20% ao mês mas o seu capital não mexe e 5 meses você vai tirar o capital aqui não aqui em 6 meses você já tem o capital e mais mais 5 meses você já tem o dobro você em 6 meses já dobrou o seu capital é algo sério então em princípio pessoal é isso o John está aqui ainda ou saiu não o John está aqui ainda se vocês tiveram alguma pergunta nós estamos às ordens fantástico job Gilvan sim meu amigo você é o melhor obrigado muito é o John ainda aqui ou está assistindo os crianças eu acredito que o John assistiu os crianças sim foi fantástico amigo fantástica apresentação obrigado acho que o pessoal deu para entender muito bom então Rob vou te dizer já é 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 só saber que isso é uma possibilidade que nós já começamos, que nós precisamos de exploitação. É que é importante que isso vem de alguém que eu conheço e também conhece, e que também vai estar disponível em Zoom, e que nós também temos outras coisas em portfólio, mas que isso, para mim, é uma possibilidade de transparante possibilidade é para aproveitar e compartilhar com os mercados que não estavam disponíveis para nós. Microfone, John? Eu acho que John's filhos... John's filhos filhos... Então, talvez, Gilvan, talvez você tell everyone que isso é uma nova oportunidade, e que isso está sendo recomendado para nós por alguém que eu conheço por mais de 10 anos, e que é uma oportunidade que eu realmente acredito porque é transparente, nós conhecemos o founder, você pode ver isso no MetaTrader 5 e no meu fx book, mesmo que isso seja uma das coisas que nós estamos explorando, é uma das oportunidades mais transparentes. Ok. O que o Rob falou, nós estamos aqui numa oportunidade que é transparente, é empresa para mais de 10 anos, certo? E no MetaTrader 5, o que você faz é algo transparente, você está vendo, você está acompanhando, não é nada que o pessoal fala que faz e não faz nada, na realidade aqui é feito, né? Então, você vai estar sempre seguro que você vai estar num negócio para muitos anos, um negócio transparente e sério. É mais ou menos isso, João, que ele falou. É isso, é isso. E amanhã, amanhã o dono da empresa vai estar aqui, principalmente amanhã, 99% é um pouquinho novo, e então ele vai explicar tudo. é boa a gente amanhã convidação para o meu, porque ele é um grupo maior. Principalmente, o Rob amanhã é um grande tarde vai estar aqui, mas eu vou dizer para ele. Rob. Sim, senhor. quando, as so快 como, as... as... as Michael, ou não? o, não é? Michael. Michael... o... Michael... Michael Bauer? O... as elegy e, as elegy e, as elegy e de�� patterns, também é só, as elegy e. E, as elegy e, você pode mostrar também? um amanhã para o Zoom. Ele diz que ele tem 99% de RIS, mas ele devem ter certeza. Ele é realmente para ir embora. Mas você pode dizer que ele está preparado para nos ajudar, para nos ajudar e ajudar e ativar as coisas em detalhes. E eu sei que quando eles conhecem Michael, eles têm mais confiança em essa plataforma do que antes. Eu acho que ele tem 90% de RIS, mas não é isso, mas não é isso, 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 a confirmação. Nós colocamos aí para vocês, eu vou, e para o organizado, e para os grupos, para vocês direto convidar as pessoas a dizer olha hoje, o dom da empresa vai estar presente, então é um bom oportunidade para você, não porque. Nós trabalhamos tanto dia, eu vou confirmar se ele está presente a minha maneira. Sorry. En het is ook fijn te weten that zolang ik Michael kende, de oprichter van dit platform, Zolang ik hem ken, heeft hij altijd zijn best gedaan om producten en diensten te vertegenwoordigen die integer zijn. En hij heeft dingen laten vallen, omdat hij maar eventjes erachter kwam dat de eigenaar niet te vertrouwen was of dat het een scam was. Hij is net als wij in de laatste 10, 15 jaar door de mangel gegaan, met allerlei producten en diensten die hij niet vertrouwde. Vandaar is hij dit platform zelf gaan bouwen, om het echt te maken en om het transparant te maken. Dus hij is ons ook heel dankbaar dat we doorzetters zijn en dat we dit met hem willen doen, weet je? Het is een heel grote platform, ik had heel veel mensen met elkaar en ik had heel veel mensen en ik had heel veel mensen en het is heel moeilijk dat die daarmee spelen. e às pessoas que as criam e que as apresentam. E nos últimos anos, ele até já conseguiu dar pessoas à cadeia, como o Gilão já não titulei. E em outros produtos em que ele participou, quando ele estava dando 100% do esforço dele para fazer o sucesso desses projetos, e ele se entrou que as pessoas estavam com ideias de criar uma pirâmide financeira, então ele abandonou diretamente, deixou cair tudo e ligou dessas pessoas diretamente. Porque ele viu que as coisas estavam encaminhadas para virar uma pirâmide financeira, e então ele automaticamente abandonou esses projetos sobre o Estado. Assim que ele tenha um quen sinal que vai ser uma pirâmide financeira, ele desliga diretamente. Ele não quer saber nada de pirâmides financeiras. Portanto, é o que ele está creando aqui. Essa é a garantia que ele nos dá. É que ele está fazendo coisa séria. E sem um mínimo de intenção, um mínimo, mas até mesmo, não há um porcento, nesse termo, uma pressão de porcentagem que ele quer participar numa pirâmide financeira. En John, eu não sei se eu não sei se eu ou não, não é, não é? É. Isso está tudo. Isso está tudo. Isso está tudo. E então, para o resto, E aí, você vai começar a Michael, a gente vai começar a Michael. Nós não vamos representar ele, ele é muito bem, ele vai ser muito bem, ele vai se proteger, ele vai se motivar, ele vai se dizer o que foi um dia de pedaço que ele tem. E eu sei que quando as pessoas vão ver o vídeo de vídeo, ou 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 de vídeo. Portanto, eu vou falar isso aí. é que depois de você participar nessa reunião com o dono da empresa, ele próprio vai motivar você e você vai ficar com as suas notarias recarregadas depois que você saiba pela apresentação dele pessoalmente porque ele vai entrar em áreas que nós possivelmente ele vai se apresentar ele próprio, de onde é que ele vem quem é que ele é, para onde é que ele foi e para onde é que ele vai é isso que ele vai explicar para vocês porque daí você tomasse uma decisão se você viu sobre o projeto você faz o seu investimento como o Gilberto falou aí não coloque, neste negócio nem em outro negócio qualquer não coloque nenhum negócio você possivelmente vai precisar decidir para cuidar da sua saúde ou da sua alimentação, então você não faça isso não se deixe influenciar por nós olhe para a oportunidade que nós temos aqui e vamos ver o que é que você em termos de cliente não se deixe de ver E, John, como último, alcançam, é minha boodschap, nós temos agora um neto um neto um pouco porque de misverstandes foram e o produto foi te late e nós temos apenas 20.000 man verloren e a Zoom meetings de 1.000 man na 30 ou 15 ou 20 gegaan então em outras outras e eu e eu também eu 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 vou deixar isso mesmo, mas Silvan e pessoas como Eugenio e José e você e eu e todos, e também e também o nosso upline, os dinheiros, não se não e nem não se não, se não não se não, vamos vamos a ajudar a gente para provarmos de misére. Essa é a minha primeira coisa. Eu estou aqui, A questão é que o Robson, por exemplo, é o meu vídeo, e o que os governos também doem sempre, nós jamais nos vamos deixar ser invadidos por negatividade. Nós continuaremos com este projeto automóvel, nós vamos continuar dentro da nossa comunidade de amizade pela estrutura, até nós encontrarmos um projeto que vai modificar a forma de vida de muitos brasileiros que têm dificuldade. Esse é o objetivo nosso, seja com a Skynet, nós acabamos de... Passar por uma situação que o governador, como vocês já conhecem, que foram apresentados que até agora não finalizaram o desenvolvimento que era anunciado, mas isso causou uma queda de, digamos, lives de mil pessoas para 15, 20 pessoas. Por quê? Porque as pessoas se afastaram, porque o projeto está demorando muito tempo e está andando a fogo muito menos, e as pessoas não ficam à espera. Mas vamos lá. O chave está ainda aí. Enquanto o projeto estiver aí, a gente vai aguentando. Ele disse nos próximos três meses que vai estar tudo despecionado. Vamos ficar à espera disso, mas no entanto, vamos continuar com a Skynet e com outros projetos que já estão aí, que estão pagando. Assim, um dia nós chegaremos a criar uma estabilidade financeira, já que não vamos falar da liberdade financeira. Ficamos com uma estabilidade financeira, que você pode pagar as suas contas domésticas de todos os meses, se é você ter que andar a fazer jogo, tirar-te ali para o outro lado, e depois pegar-te do outro lado para ver onde você tirou. Essa situação é infinitiva. Então, você já conhece essa situação de quando chegou ao fim do mês, as pessoas já não têm dinheiro, mas ainda têm 20 dias para avançar. Quanto a isso, essa situação não é confortável. Nós não queremos tirar as pessoas dessa situação. Vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Obrigado, John. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Eugenio. Obrigado, José. Obrigado, todos aqui. E para aqueles que estão assistindo a gravar, por favor, se inscreva com a pessoa que te trouxe aqui, e também clique no link e faça sua própria mente, faça sua própria decisão. Do not let yourself be hyped by me or whomever. Faça a sua análise agora, até amanhã, à próxima reunião. O gol, possivelmente, vai estar aqui. Então, seria bom você dar uma olhada mais profunda para você ver que este projeto realmente está com muito boa indicação e com muito boas referências. Então, possivelmente, é uma coisa que vai trabalhar por muitos anos. E aí, a gente vai ter passo a passo, acumulando, como a gente não já falou, você aqui até pode começar a trabalhar gratuitamente, sem você investidor. Porque você, em princípio, pode começar a trabalhar sem risco. E se você encontrar alguns investidores que participam, é no facto que você mostrou os resultados com a conta, com a conta que está indo em treinamento, que é esse tal fake account, que não é essa conta real, mas você pode usar o Google Brutal de alguns vídeos. E se há alguns investidores que possam investir, irem, chegarem a entrar em conhecimento com esta oportunidade e receberem os resultados, e se eles se interessarem e investirem, você recebe 15%. Portanto, com um pequeno grupo de 20, 30 pessoas, você já tem o dinheiro para comprar o seu bote e para fazer o seu primeiro depósito para poder começar. Sem você ter investido nada. Pronto. É assim, pessoal. E quando, depois do Dono falar, na próxima reunião, quando a gente tiver contato com o Dono, e ele estiver aqui mais connosco, nós até vamos ver de uma forma, eu, principalmente, estou disposto a ver de uma forma, mas dá algumas pessoas também, para criar uma conta. Não vou lá por mil dólares, mas, possivelmente, para líderes bons, líderes que vêm para trabalhar, líderes de palavras, eu estou disposto a ajudar também a alguns deles com uma conta, para eles iniciarem. Mas vamos lá. Isso é já para as próximas semanas. Pronto. Pessoal, estamos juntos. Vou referir da minha parte. Não sei se tem alguma pergunta aí. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado, John. Obrigado a todos. You're welcome. Welcome. Até amanhã. Até amanhã, Giga. Até amanhã, amigo. Até amanhã. Pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite. Obrigado a todos que compareceram. E amanhã, pode ter certeza, esse é um projeto que você pode entrar, pode trazer a família, pode trazer todos, que isso aqui não é nenhum tipo de golpe. É algo sério, transparente. E é um negócio que a gente pode ficar por muitos anos. Amanhã, o dono estando aqui, a gente vai aprender mais ainda. e eu já estou pegando o jeito. Daqui a pouco, a gente está sabendo tudo. Um abraço a todos. John, obrigado. Não esqueça. Não esqueça. Eu vou ver você na Copacabana com a banana. Mais ou mais. Ok, meu amigo. juntos. Sim, definitivamente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos.